A CIDADE NO BRASIL Foram tantas noites mal dormidas, ah, eu sei No silêncio quantas vezes eu chorei orando Hoje, Deus querido, vou abrir meu coração E em meio às lutas vou cantando glória E no fundo dos meus olhos, então, tu verás Liberta da minha alma, canta em paz Agora Quantas vezes eu pensei em te deixar Não me negaste o teu carinho Me acolheste sem teus braços em nenhum momento Me deixou sozinho Eu sou feliz Eu vou mostrar ao mundo o teu poder Jesus querido, vivo pra você Eu sei que às vezes não procedo bem Mas, Senhor, eu te amo As lutas podem me fazer sofrer Tentam de toda forma me deter Mas não desisto porque estás comigo Sei que vou vencer Hoje Deus querido, vivo pra você Querido, vou abrir meu coração E em meio às lutas vou cantando glória E no fundo dos meus olhos, então, tu verás Liberta da minha alma, canta em paz Agora Quantas vezes eu pensei em te deixar Não me negaste o teu carinho Me acolheste sem teus braços Em nenhum momento Me deixou sozinho Eu sou feliz Eu vou mostrar ao mundo o teu poder Jesus querido, vivo pra você Eu sei que às vezes não procedo bem Mas, Senhor, eu te amo As lutas podem me fazer sofrer Tentam de toda forma me deter Mas, Senhor, eu te amo Não desisto porque estás comigo Sei que vou vencer Eu vou mostrar ao mundo o teu poder Jesus querido, vivo pra você Eu sei que vou vencer Eu sei que às vezes não procedo bem Mas, Senhor, eu te amo As lutas podem me fazer sofrer Tentam de toda forma me deter Mas, Senhor, eu te amo Mas, Senhor, eu te amo Mas, Senhor, eu te amo 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 Eu te amo